E aí, mano. Se liga. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo aqui. Se você quiser comprar qualquer produto Bang, o link vai estar aqui na descrição. Usa o meu código JoãoC25. Você vai ganhar 25% de desconto nas compras de qualquer energético dentro do seu site. Lembrando que eles mandam para todo o Brasil. Eu recomendo o Bang demais. Me ajuda aquele amigo para gravar os vídeos. Obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo. Estamos juntos. Vamos lá. Fala, galera. Tudo bem? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, gente. Na moral, para eu estar acordado 7 horas da manhã. Arrumadinho, bonitinho. Porque hoje é um dia importante. Vocês aí. Todo mundo tem um ídolo. Uma pessoa que você tem muita vontade de conhecer um dia. Uma pessoa que você admira. Muitas pessoas que assistem o canal tem eu como ídolo. A pessoa se inspira em mim através da minha história. Ela se motiva a conseguir vencer na vida também. E etc. E comigo não é diferente não, velho. Eu também tenho as pessoas que eu admiro. Eu também tenho os meus ídolos. E um desses caras está hoje vindo aqui visitar a minha casa, velho. Mano, se vocês acham que o dia eu sofri na vida, velho. Vocês não estão entendendo a história desse cara, não. O nome dele é Kaiser. Ele é empresário. Ele tem 30 anos de idade. O cara é praticamente bilionário, tá ligado? Recentemente, velho, ele comprou um jato novo e uma Lamborghini Urus, tá ligado? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por carros, velho. E uma Lamborghini Urus é um carro que é fora do normal. A gente é muito parecido. Só é uma coisa que não. E o dinheiro? Pois é. Ele tem muita grana, velho. Mas a nossa história, a nossa essência, a gente sempre fala das mesmas coisas. Nós dois em comuns acreditamos que Jesus e Deus são o dono de tudo que a gente conquistou, tá ligado? Ele é o motivo de tudo. Vocês sabem que eu sempre falo aqui no meu canal que sem Jesus, sem Deus eu não seria nada. Eu não teria nada. E que inclusive eu aprendi com ele a falar sobre isso. Eu aprendi com ele a dizer que tudo é de Deus e nada é da gente, tá ligado? Ele é um cara que me inspira muito. Porque ele, assim como eu, também vive pela fé. Ele também acredita em Deus. Ele também ama Jesus. Bom, a coisa é que o tempo dele é muito corrido, tá ligado? Ele tem muito pouco tempo mesmo. Então se ele dedica pelo menos uma hora do dia dele com você, velho, é porque você é realmente muito importante para ele. Você tem noção, velho? Ele cobra 30 mil reais para ficar uma hora conversando com você. Porque ele é tão inteligente e tão sábio que as pessoas pagam para conversar com ele para aprender. Então toda vez que eu encontro esse cara, eu fico muito ansioso porque você aprende muito. Ele fala muitas coisas que te edificam, tá ligado? Que fazem você crescer. Vocês estão vendo que eu estou falando muito bem dele, velho. Parece que eu estou pintando um desenho animado. Mas não. Ele é realmente uma pessoa que eu me inspiro muito porque eu sou fã, tá ligado? E o mais importante disso tudo é que você vê que é um homem que tem muito dinheiro. Mas é muito humilde. Isso é uma das coisas mais lindas que existe. Se você ver o cara na rua, você fala assim, não. Esse cara não é milionário, velho. Esquece. Deixa quieto. Mas enfim, é isso, gente. Então vamos embora. Ele está em um hotel aqui de Curitiba. Eu estou indo buscar ele agora. Inclusive são 7 horas da manhã, velho. E ele vai pegar o voo às 10 horas da manhã. Então eu só tenho umas 2 horas com ele. 2 horas e meia, mais ou menos. E vamos embora, velho. Vai ser legal, mano. Ele falou para mim que vai deixar eu entrar dentro do jato dele. Que vai me levar lá para conhecer. Inclusive o jato é novo, tá ligado? Então eu decidi registrar esse momento mesmo. Porque, mano, é para vocês verem que assim como vocês, eu também tenho pessoas que eu me inspiro. Eu tenho muito sonho um dia de ser um empresário grande de sucesso, tá ligado? Eu quero abrir empresa. Depois que eu parar com o YouTube, eu não vou fazer YouTube para sempre, tá ligado? Mas depois que eu parar com o YouTube, eu quero ter os meus próprios negócios. A partir dos meus investimentos. Então eu quero ser uma pessoa que investe dinheiro. Uma pessoa que tem vários negócios, assim como ele. Então é por isso que eu me inspiro nele. Porque ele é uma pessoa que tem muito sucesso na vida e tem Jesus no coração. E isso para mim é o mais importante, tá ligado? Enfim, agora eu vou parar de enrolar. Ah, acho que eu enrolei demais. Eu começo aqui já. Vamos lá, gente. Partiu. Bom, gente. Eu já cheguei aqui no hotel. Vamos ver se eles já estão aqui embaixo. Já estão aqui embaixo. Eita... Com certeza que eu vou descer e dar um abraço para um amigo, né? Olha o homem. E aí, mano? Tudo bem? Que saudade que eu estava de você, velho. Sim, velho. É frio de Curitiba. Você já acostumou? Sim. Você está louco? É frio, né? E aí? Beleza? É fruto. Você gosta de frio? E lá na nossa cidade é só calor, né? É só 40 graus. Você está doido, velho. Vamos colocar as coisas no carro. Você vai ter que deixar eu entrar pelo menos dentro do seu brinquedo novo, velho. Não, você vai entrar. Eu vou entrar? Ok. Então, ótimo. O que você veio fazer para cá? Negócio. Business hours. Business hours. Eu vim fazer umas reuniões aqui. Eu fiz ontem as reuniões. E agora aproveitando que eu já estou aqui, igual aquela vez que eu vim aqui te visitar. Eu estou indo ver meu filho, que é aqui pertinho. Ah, é verdade. Você vai lá ficar com ele um dia ou dois? Sim, sim. Legal. Mano, você gosta de carro também, né? Obviamente. Recentemente ele comprou uma Lamborghini Urus. Que eu nunca vi pessoalmente. Mas enfim, eu acho que vai surgir uma oportunidade. Vamos lá para o canal, velho. Não é. Curitiba é a segunda cidade que mais tem supercarros, velho. Você sabia que tem muito bilionário em Curitiba? Eu não sabia. É muito legal, né? É muito legal. Temos mais um aqui. Mano, você ainda não viu nada. Estamos chegando. Olha o bicho. Olha. A minha irmã acabou de chegar. Você acredita que é a primeira vez que eu deixo a minha irmã dirigir meu carro, ok? Só porque ela tinha que comprar as coisas para o café, eu deixei ela dirigir. Mas eu mandei um áudio gigante falando... Patrícia e tal. Eu vou colocar o carro aqui. Olha o rapaz igual ela fez com o Camaro lá. É... Então... A gente vai entrar aqui. Só para ver a vista privilegiada. Olha aí, Isabel. Você está louco, velho. Eu acho que nós somos ricos. Ah, tá bom. Você falou que tem um jato. Vamos voar, né? Toma coragem, né? Então, pessoal. Ele me fez um convite tentador, inclusive. Vamos voar, mano. Ele me chamou para ficar com ele. Passar o fim de semana com ele lá em outra cidade. De avião, tá? De um jato particular. Eu nunca voei. É medo. Mano, é isso, velho. É um espaço bom. Dá para se reunir com a família. Mas é muito bom o espaço, velho. Isabel, como é o clima? Gostoso, rapaz. Deve estar uns 15 graus agora. Se não menos. Está uns 3 graus, mano. Aqui, olha. A piscina aquecida. Pulou. Você esquenta ali. Pulou e você fica pulando lá dentro. Você esquenta a sua cor. Cara, pulando a piscina é quanto, pai? Isabel, 10 mil. Muito obrigado. Eu te agradeço a sua oferta. Não. 50 mil, mano. Não vai não. Não dá não. Eu pularia. Eu pularia por 50 mil. Está louco? 50 mil reais é fácil assim. Você não pularia por 50 mil, Kaiser? Ali a gente conversa na casa dos milhões, né? Então... Ali o lado está sujo porque teve uma chuva imensa. Um ciclone aqui. Ah, é. Meu piloto falou que se a gente tivesse vindo na semana passada não tinha como pousar. Não, não ia ter como não. Estava muito doido. Olha, você está vendo o silêncio? Não tem vizinho. Então dá para fazer umas festas. Aqui é muito legal. Segunda-feira a gente faz futebol aqui. Depois faz uma carne. Bom, a gente preparou um café agora para o pessoal. Eles vão embora às 10h da manhã. E o Kaiser me convidou para passar o fim de semana com eles. É muito legal. Isso aqui é uma pedra que vende não sei de onde. Eles colocaram uma luz dentro aqui. Mas se essa luz queima, a pergunta é como troca? Como? Não tem como. Olha, é fechado. O cara falou que tem que quebrar para trocar. Ah, deve ter que tirar o espelho. Cortar o rio. Olha. Esse é um onix translúcido que o Stalus. Tem a terapia disso aí. É uma da hora. Ok. Esse é mais raro ainda. Eu não sabia que era um onix translúcido que o Stalus. Entendi. E aí? Oi, Diego. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigado. Vamos ver vocês. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Pessoal, fiquem à vontade. Você andou de carro do chão para a primeira vez hoje? É. Primeira vez hoje. Eu deixei ela sair. É um momento importante, especial. Eu fiz até um story para fora. Não, a gente está passando. Já faz quanto tempo você está com esse carro? Tem dois dias que eu estou aqui. Dois dias? Dois dias. É um dia. Aham. E hoje eu ganhei. Deixei. Todo dia ele fica postando. O volante do carro, mano. Não tem como, mano. Olha, você está falando de mim, mas tenho certeza que fica em cima do carro o tempo todo. Não, eu não ganho com a Urus. Não, eu não ganho. Deixou alguém dirigir? Deixou alguém dirigir? Então, pronto. Mas é porque é muito caro, velho. Qual foi o recado que você deixou para o seu pai de extremo? Gente, eu falei com o meu pai. Eu falei, pai, está aqui a chave da Urus. Em caso de emergência, você me liga. Não, é para você andar. Você me liga. Eu vou te dizer o quê? Como que liga ela? Como que... Mas é porque ela é diferente, velho. Tem um câmbio normal. Entendi. São 650 cavalos. E aí, mano? Beleza, lindão? Chega aí, velho. Chega aí. Oi, Helena. Tudo bem? Como você está, pai? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem? Beleza. Desculpa, mano. Você está me ligando há tempo. E eu nem me toquei. Não. Vamos tomar um café, então? Gabriel. Gabriel. Oi, Gabe. Eu tenho um convite para te fazer. Você sabe o Kaiser? Ele está aqui em casa. Sim. Ele convidou a gente para passar o fim de semana com ele no Rio Grande do Sul. De jato. Sério, mano? Sim. Você topa ou não? Topa. Você vai? Sim. Então, mano. A gente vai andar de jato. Fechou? Então, beleza. A gente vai umas 10 horas. Daqui a pouco, praticamente. Pronto, galera. Agora que a gente já tomou banho. Inusitadamente, nós vamos fazer a nossa mala para viajar de jato com o meu amigo Kaiser. É doido. Eu morro de medo de avião. Agora, imagina um jato. Eu não sei se é mais perigoso, mais seguro. Eu não manjo muito. Mas eu tenho que fazer a minha mala aqui. Colocar as roupas. O que eu falo? Quando você tem a oportunidade de passar alguns dias com uma pessoa dessa... É uma oportunidade. Porque quando você está com ele, você aprende muita coisa. Ele é muito inteligente. Ele é muito sábio. Porque ele busca a sabedoria. Então, galera. Você vê que venceu na vida quando você está assim. O nosso voo é 10 horas da manhã, certo? Mas agora são 10h45. O aeroporto é uma meia hora daqui. Ou seja, o voo está atrasado. Mas o avião é do cara aqui. Não, vai fazer o quê? A gente está atrasado para o voo, mas não vai perder o voo. O voo vai estar lá nos esperando, né, Kaiser? Claro. Você está doido. Nós nunca andamos de avião particular, né, Gabriel? Nunca. Nunca andamos. Qual é a diferença para um grandão? É mais legal. É mais legal? É mais exclusivo. Só você. Você não passa em raio-x. Você não tem que pegar fila. Você vai na hora que você quer. Você vai para onde você quer. Você não tem que fazer conexão. É verdade. Que legal. Nossa, vamos embora, mano. Que legal. A gente vai passar o dia lá. O Gabriel é amigo do filho do Kaiser, né? Sim. Eles jogaram Fortnite. Se mataram aquela vez. Ele foi para os Estados Unidos. Sim. E é isso aí. Vamos embora. A gente partiu. Tivemos que ir em dois carros. Porque era uma galera. A gente vai para o aeroporto. Pegar o nosso fruto. Para quem não lembra do Kaiser, na verdade, a gente já fez uma viagem juntos. A gente foi para Orlando. Tem um ano já ou não? A gente vai fazer um ano. É. Eu tenho saudade. Inclusive a gente vai fazer de novo. Muito legal. Foi muito legal. A gente tem que ir de novo. Tem que ir de novo. Eu queria muito morar para lá. Eu também. Imagina. Que legal. Tem uma casa lá. Segurança para a família. E é isso. Mano, eu vou fazer outro vídeo. Deu a primeira vez. Voando em um jato. Doido. Eu estou nervoso. Eu tenho medo de avião até hoje. Eu já voei 1 milhão de vezes. Mas eu continuo tendo medo de avião. Mas vai dar tudo certo. O piloto já tem quanto tempo com vocês? Eu já tenho 6 anos que ele entrou com o aeroporto. Então ele é bom. Mano, eu estou me sentindo muito importante, cara. Eu estou me sentindo muito importante. Você está doido. Eu estou em um lugar do aeroporto que eu nunca vim. Eu vim com o meu carro aqui. Eu vou deixar ele aqui no hangar. Amanhã a gente já está voltando. Eu estava achando que hoje era sexta. Mas na verdade é sábado. O Cade vai ver o filho dele. Então ele vai ficar um dia só lá. Então amanhã a gente já está de volta. Por isso que eu peguei uma malha tranquila. E vamos embora, velho. Eu nem percebi que vocês estavam aqui, velho. Sala VIP. Toilets. Não tem banheiro, velho. Toilets. Meu amigo, eu venci na vida. Ah, não. Espera aí. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais, Cade. Você está louco. Que vida difícil, cara. Veja, você está passando a raio-x. Como foi passada a segurança? Nossa, foi verdade. Esperamos abrir o portão. Eu vou tomar uma água. Porque a água de rico é diferente. Olha o avião do bicho, mano. Onde é a chave, Cade? Tem chave ou não? É um piloto, né? Mas é uma chave? É um cartão ou uma chave que diga? Não dá para ele. Não dá para ele. Não dá para ele. Que legal. Eu estou me sentindo com aquelas meninas que o Neymar manda o avião para pegar. O Neymar manda o avião para pegar. O Neymar manda os jatins. Você tem que pegar as meninas? Deixa eu ver aqui. Mano... Que legal. Que legal. Olha, João. Tem umas comidas ali. Eu estou com medo. Eu também. Eu tenho uma foto aqui. Não. Você tem que entrar no jato e tirar uma foto. Você acha que eu vou perder de uma foto? Dá para acostumar com essa vida ou não? Não dá. Dá para acostumar fácil. Vamos. Deixa eu tirar uma foto. Muito legal. Muito legal. Sabe o que é mais engraçado? Já são 10h30min. O nosso avô era 10h30min. E ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Deixa a Paty tirar as fotos primeiro. Sim. Aqui é legal. Pessoal, vai lá na foto do Instagram da Paty. Vai sair no meu também. Eu só vou compartilhar. E no Gabriel também. Fechou. Fechou. Eu venci. Ajuda a sua irmã a sentar aqui. Como é que ajuda? Vai. Você não aguenta comigo. Vai. Eu não aguento. Pega. Pisa no pé dele. Aí. Chega mais para trás. Aí. Aí é madame. Chique, não é? Paty, você acabou de ficar 10 vezes mais bonito. É assim que funciona. Já dá para andar no shopping de mão dada. É assim que funciona. Eu estou muito feliz. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou deixar o vídeo da minha experiência voando. Então se inscreve aqui no canal se você não quer perder. Eu estou sem palavras. Vamos embora. É isso aí. Estamos juntos. Se esse vídeo bater 200 mil likes, eu solto o vídeo aqui no avião com o Gabriel. Se não bater, eu não solto. É assim que funciona aqui. Estamos juntos. Até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.